Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, sou o Lajinha, sou o Lentejano. Divirtam-se dentro da medida que for possível, está bem? Eles são duas crianças a viver, esperanças a vir, sorrir. Ela tem cabelos louros, ela tem tesouros para repartir. Como a outra brincadeira, passam sempre à beira, sempre, sempre a lá. Os olhos emvergonhados, são namorados, sem ninguém pensar. Vamos juntos no outro dia, como por magia, não tocar em pé. Ela lhe disse a medo, o meu nome é Pedro, o teu qual é? Ela foi um pouquinho, respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, adormeceu e sonhou com ela. Agora é a vossa parte, vá lá! Então, bate, bate coração, louco-louco de ilusão, a idade assim não tem valor. Crescendo vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver, o teu primeiro amor. Vamo lá! Uau! Sinto ela das histórias A vivar memórias A deixar mistério Já o fiz andar na rua No meio da lua Chiver a ser Ela quando lá o rio Enxertada e frio Quase o abraçou Com a cara assim molhada Ninguém deu cuidada Ele até corou E agora nos regreios Dão cheios passeios Fazem muitos planos E dividem a merenda Tal como uma pedra Que se dá nos anos E desses bons momentos Houve sentimentos A falar por si Ele pegou na mão dela Sabes, Cinderela Eu gosto de ti Como é que é? Então bate, bate coração Louco, louco, de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O meu primeiro amor Agora vocês vão lá Então bate, bate coração Louco, louco, de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver Vai dar jeito para viver O meu primeiro amor E rosa ao peito na roda E o baile com quem calhou E rosa ao peito na roda E o baile com quem calhou Tantas voltas Tantas voltas E a rosa se escolhou Tantas voltas Vem bailando E a rosa se escolhou Vá lá Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Põe a rosa Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor, é o seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Vá lá Oh, roseira, oh, roseirinha Põe a rosa do meu jardim Oh, roseira, oh, roseirinha Põe a rosa do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas tu de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas tu de mim Vá lá saber quem tem, quem tem, amor, é o seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor, é o seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Vá lá Nem tem, quem tem, amor, é o seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Conto o quiso e queito, química, também tunatomia A tua boca fala minha e já não põe o mais Já não põe o mais Com essa melodia, essa é minha fantasia Tua mente tá vazia, tem minha pulse Já não põe o mais Já não põe o mais Eu quero ouvir 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 Avalho! Já minha avó me dizia, a força que a sorda dá, todos os dias comia, e dez filhos estão cá. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver, com o entusial, com o entusial, em água a ferver, dá pouco trabalho, e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver, com o entusial, com o entusial, em água a ferver, dá pouco trabalho, e é fácil fazer. Já é no congelador, e vem fazer amor, e vem fazer amor. Oi a cerveja no congelador, e vem fazer amor, e vem fazer amor. Oi a cerveja no congelador, e vem fazer amor. Oi a cerveja no congelador, e vem fazer amor, e vem fazer amor, e vem fazer amor, e vem fazer amor, e vem fazer amor. Toda noite, toda noite, vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar. É toda noite, toda noite. Sábado, na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, com a coragem, comecei a falar. Eu quero ouvir! Nossa! Nossa! Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Delícia, delícia! Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Me disseram que ela agora anda com outro, e um carro preto pela cidade a rodar. No mesmo carro, os rãs passaram a noite, bebendo juntos, esperando de bar em bar. Meu Deus do sempre, que isto é mentira, se for verdade, quer saber qual a razão. É que ela entrou naquele maldito carro, junto com ela, perindo o meu coração. Vamos lá! Carro preto, diz-me lá com que razão, periste o meu coração, sem o meu amor levar. Carro preto, és a tua cor maldita, ao ver que a minha alma grita, és tu quem me vai matar. Era assim, cavaleiro ardente, louco e triunfante, como um salteador, para no fim, nos deixar a contas, com as palavras contas, que fizemos por amor. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Eu quero ouvir agora! Eu quero ouvir agora! Soldado! 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 É assim a terra São Nicolau! Soldado! 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 É assim a terra São Nicolau! Bom dia e me vim para jantar, à luz do luar e tudo a rigor. Ela trazia o cabelo arranjado, com ar apaixonado, que me deu calor. Bovimos um topo de vinho, eu fiz de um carinho, ela mostrou-me um sorriso. E eu vi no seu olhar o rio do ar, o meu paraíso Mas foi o escurinho que eu derrouvei, aquele lejinho que eu adorei Os dois agarrados na esquina de cena, dois apaixonados no escuro do cinema Os dois me juntinhos em frente ao ecrã, quando nos largamos era de manhã E os dias tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o filme era a coisas Qual a preta e branca O ar! O escurinho! O filme era de ação, mas o meu coração não estava nem aí Depois de teros saído, fiquei distraído para o olho para mim Para eles foi apagada, eu não vi mais nada, fiquei fora de mim Bem, as pipocas comemos e nem percebemos que o filme estava no fim Mas foi o escurinho que eu derrouvei, aquele lejinho que eu adorei Os dois agarrados na esquina de cena, dois apaixonados no escuro do cinema As dois me juntinhos em frente ao ecrã, quando nos largamos era de manhã E os dias tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o filme era a coros Ou a preto e branco E da volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta, são os cinquenta Viva esta geração, com dedicação, sempre a trabalhar Trazaram tantos caminhos, criaram os filhos, sempre a lutar Trabalhando honestamente, com ar de contente, sempre a lutar Com os filhos já criados, sempre preocupados com o seu bem-estar Viva a volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta, são os cinquenta Viva a volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta, são os cinquenta Viva a volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta Viva a volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta Viva a volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta Viva a volta rija que ainda se aguenta, são os cinquenta Amém. 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 Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tambor ao corridinho, avalceio picadinho e também cantando fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar, gostava de ouvir do dia Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tambor ao corridinho, avalceio picadinho e também cantando fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar, gostava de ouvir do dia Mexe a lourinha, a morena, também mexe a bolatinha Mexe a aldeia pequena, a magra e a gordinha Mexe, mexe a patroa e mexe a empregada No baile do agilha, não é para ficar sentada Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a centurinha No baile do agilha, ao lado do agilha Ai, mexe, 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 mexe Mexe a maneiro, a outra é de se engolçar Mexe a mulher da cidade e mexe a mulher do campo E eu digo-lhe a verdade, a mulher é a unica Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a centurinha No baile do agilha, ao lado do agilha Ai, mexe, 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 mexe Vai ser, mexe, 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 mexe Ai, mexe, 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 mexe Uma mexe a lentejana e outra é mulher de Lisboa É uma mexe a transmontana, mulher linda, coisa boa Mexe, mexe italiana, espanhol e alemã Mas de cedo é tão bacana, sol acaba de manhã Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a centurinha No baile do agilha, ao lado do agilha Ai, mexe, 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 mexe Mexe, mexe, ai, mexe, mexe Ai, mexe, 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 mexe Ai, mexe, 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 mexe Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, me desculpa na ousadia Pensa-me em mim que eu não sei no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, me desculpa na ousadia Essa menina onde vem no céu Que Deus pintou e joga fora o pincel Música, eu nasci pra música Música, eu nasci pra música Para te ver sorrir e a sonar E se escutares com atenção Tens o ater no meu coração A minha música Vem dançar comigo Seguir este ritmo Eu quero te ver balançar Todos lado a lado Vai ser toda noite Vem dançar e alcançar Mexe tudo Lançar queima a loucura Quando ainda vem ao meu lado O menino vai ficar parado Primeiro mexe tudo Lançar queima a loucura Quando ainda vem ao meu lado O menino vai ficar parado Oi, 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 oi Sei pra quebrar o todo Vem dançar o todo Oi, 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 oi Seja amarelo Vem dançar o todo Maraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapar Um dia um gago me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi embora E em frases chutadas Ele me dizia assim pra sua amada Uma canção que me dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou E me mijou, me mijou, me mijou E me jogou fora E eu que te pude, que te pude Que te pude, que te pude Que te futuramente Tive um teste, uma pô Não confunde, não confunde Não confunde, se libera E o atrás de uma pô Uma pô, uma pô, uma pô Uma pô pura donzela Um dia um gago me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi embora E em frases chutadas Ele me dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Quero ouvir Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim Obrigado, boa noite E só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou E eu que te pude, que te pude Que te pude, que te pude Que te futuramente Me deixe de pude Não confunde, não confunde Não confunde, não confunde Se libera De que nasce uma pô Uma pô, uma pô, uma pô Uma pô pura donzela Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Vocês vão ajudar Tudo começou naquela noite Quando sei querer nos encontrar Você me olhou e eu olhei E você, em muitos olhares nós tratamos Quando de repente e quase sem querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me disse E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Como é que é? Ararararar Das is more fantasy Super Tudo terminou Quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando Vim que era apenas fantasia Porque eu pensava ser amor Ai, mãezinha A decepção foi muito grande Mas não esquecei Mas não esqueci o que passou Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo E quando toca o punaná Vamos gritar Uê, erê, erê Braços no ar Xalala Ai, ai, uê E quando toca o punaná Vamos gritar Uê, erê, erê Braços no ar Xalala Ai, 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 uê E quando toca o punaná Vamos gritar Uê, erê, erê Braços no ar Xalala Ai, ai, uê Ai, ai, uê Ai, ai, uê Agora está Beijinhos de braço Até o próximo encontro É isso mesmo Vocês também Até o próximo encontro Beijinhos Tchau, tchau